Antes jogo entre Flamengo e Cruzeiro, uma ação de apoio a Vinícius Júnior, ex-jogador do clube carioca, foi feita pela torcida rubro-negra na arquibancada Maracanã. Se a torcida do estádio presenciou o mosaico com as inscrições, tudo com Vini Júnior, que assistiu a partida no canal de estreia perdeu o momento. A homenagem ao jogador que vem sofrendo ataques racistas no campeonato espanhol não foi veiculada na emissora por causa de um erro da TV. Durante a transmissão, os telespectadores puderam ouvir um áudio oco que cobrava a exibição do mosaico. Chame os jogos da rodada, pelo amor de Deus, perdemos o mosaico, disse uma voz sem ser identificada. O Premiere exibiu os jogos rodada no momento da homenagem e com a confusão, as NS do jogo acabaram cobrindo a ação torcida do Flamengo. Após erro, ainda foi possível ouvir um alerta de que a transmissão o áudio estava vazando para público. O evento repercutiu nas redes sociais. Além homenagem da torcida, o clube carioca também entrou em campo com a frase Todos com Vini Júnior estampada na parte frontal camisa, pela Federação Espanhola de Futebol durante três partidas. O fato ganhou visibilidade mundial e várias personalidades esporte se solidarizaram com o atleta como piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Jogadores Paris Saint-Germain, Pepe Guardiola, técnico Manchester City, e Carlo Ancelotti, técnico próprio Real Madrid. Revelado pelo Flamengo em 2017, o atacante estreou com a camisa rubro-negra aos 16 anos e marcou 14 gols em 70 partidas e logo entrou na mira de gigantes europeus sendo negociado com o Real Madrid.